Zélia, hoje é um dia muito especial, né? O Lar das Crianças, Nossa Senhora do Carmo, onde está sendo realizada a entrega dos presentes para todas as crianças. Isso mesmo, Anissa. Hoje nós estamos aqui, né? Fazendo a festa com as crianças de um modo diferente, porque esse ano foi todo diferente, né? Nós não tivemos as crianças aqui o ano todo, mas a gente não podia deixar de presentear as crianças agora no Natal. Então nós fizemos uma rifa e através do resultado dessa rifa, a gente comprou os presentes para estar entregando a todas as crianças hoje. Quantas crianças que foram beneficiadas, Elia? 121 crianças. Certo. Você quer deixar alguma mensagem para os pais das crianças, para as próprias crianças também? O que é desejar hoje, o que a gente mais precisa é saúde, né? E diante dessa pandemia, o que a gente deseja para todos, para as famílias, para as crianças que tenham bastante saúde, bastante prosperidade nesse ano de 2021. E que no ano que vem a gente possa estar aqui diferente desse ano, com todas as crianças, enchendo esse refeitório, enchendo aqui as salas de aula, para fazer o que a gente sabe fazer, que é trabalhar e cuidar dessas crianças. Gostaria de agradecer a todos os carmenitanos que nos ajudaram durante esse ano. E se Deus quiser, o ano que vem, vamos continuar ajudando, né? Para fazer essa alegria das crianças. Porque muitos não têm como ganhar brinquedo. Então, esse ano foi muito gratificante também, porque as pessoas ajudaram comprando a rifa, né? De um litificador, de um mini micro-ondas e uma churrasqueira. Então, Deus nos pague a todos que nos ajudaram a fazer essa alegria das crianças. Obrigado. 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 Obrigado.